MÚSICA 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 Vamos, 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 vamos! O torneio é muito difícil, de todas as regiões da Rádio. É preciso sair e ganhar, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O torneio, o torneio, o torneio, tem um professor de State, O torneio, dos santos doendor, dos santos door do jogu. É um objetivo de uma das regiões da Rádio, dos santos do jogu. Nogueze sebep dead, a perigão da Europa, das gigantesca dessa ever. Essas três dias foram fechadas. É difícil, porque o número de esportes elevado a normativa, que deveria lidar. Nós decidimos também fazer um propósito. E o resultado foi um record de 350 pessoas. Todos eles pensaram chegaram depois da Olimpíada, посмотреть isso tudo. As pessoas também gostaram de sentir, como estão na Olimpíada. É muito bonito, construímos tudo como é. Nós gostamos de fazer um lugar, um lugar e um lugar. O lugar onde está, onde está. O lugar é muito grande, tudo bem. Obrigado a todos que organizaram.